Foi do nada, assim, tum, setecentão. Aí eu, cara, nesse dia quando eu vi caindo, cara, eu chorei, mas eu chorei de alegria. Então foi esse dia que eu falei assim, agora a chave virou. E virou mesmo, cara. Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo um empreendedor de sucesso para estar conversando aqui junto comigo. Para vocês saberem como que está sendo a caminhada dele trabalhando com marketing digital. Essa área incrível que eu trabalho aí há quase três anos. Como que ele começou, o que que ele tem feito para ter resultados. E o mais importante, o que que ele está fazendo hoje em dia para viver exclusivamente através da internet. Ele já está aqui comigo e eu vou pedir para ele se apresentar aí para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da história dele, beleza? Diogo, muito obrigado aí pela sua presença, por você ter aceitado fazer essa entrevista comigo. Conta um pouquinho para o pessoal aí como que foi o seu início. Se apresenta aí para o pessoal, para a galera te conhecer melhor. É uma felicidade minha estar junto com você aí, você me entrevistando. Faz um tempo que a gente estava conversando, né? E realmente, eu comecei do zero mesmo, né? Eu comecei aprendendo passo a passo mesmo como começar no marketing digital. E era uma coisa que eu buscava mesmo, né? Eu comecei sem saber nada, aí eu adquiri um treinamento, né? Como a maioria do pessoal faz e eu era um empregado normal, né? Como todo aquele empregado tradicional, né? Digamos assim. E aí eu estava com essa vida assim, cansado, né? Eu acordava cedo, aí eu ia trabalhar desmotivado, né? E aí até que conheci o marketing digital. Aí eu comecei a empreender online. E foi, cara, aí eu fui crescendo, né? Foi aprendendo e fui colocando em prática. E achei muito top o modo de viver no marketing digital. Realmente, cara, a pessoa quando começa, quando ela vê essa oportunidade de trabalho, essa forma de trabalho inteligente através da internet, a maioria não acredita, né? Principalmente a liberdade que ela pode ter. Por exemplo, eu acordo hoje em dia aqui, a hora que eu quiser, eu posso me dar o luxo de não trabalhar um dia também, se eu quiser. A gente que trabalha com a internet, a gente pode fazer isso, né? E muitas pessoas não entendem como que isso funciona e por causa disso não acreditam. Mas antes da gente estar falando um pouquinho aí mais sobre lifestyle, o estilo de vida, trabalhando com marketing digital, eu quero perguntar pra você, cara, o que você fazia antes de trabalhar nessa área? Qual era a sua profissão antes de você começar a trabalhar com marketing digital? Eu trabalhava como auxiliar de cobrança. Na verdade, assim, em geral mesmo, cobrador, né? Eu ficava ligando lá, call center, né? Ficava com o foninho na cabeça lá e cobrando, né? É um trabalho um pouco desgastante, porque além de você estar cobrando a pessoa, né? Porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Aí você recebe xingamento, né? Aí você ouve um monte. E também, assim, né? Tinha comissão também recebendo. Só que assim, eu tinha um limite, né? Minha carteira era limitada. E aí eu comecei a buscar outros tipos de ganhos. E esse ganho eu acabei achando no marketing digital, né? Então eu era empregado de carteira assinada, ganhava uma certa comissão, só que não era, pra mim, não era suficiente o que eu queria ganhar. Aí eu busquei o marketing digital. Legal, legal, Diogo. E geralmente também, quem trabalha aí na CLT, tem uma profissão, ela realmente busca algo a mais, né? Ela sempre procura uma renda extra, principalmente aqui no Brasil, né? Onde o salário que a gente ganha não compensa muito, né? Por exemplo, eu quando trabalhava de carteira assinada, mesmo trabalhando de carteira assinada, eu já tentava empreender, né? Quem me acompanha desde o início aqui no canal, sabe que eu já trabalhava com vendas através do Mercado Livre, realizava as minhas vendinhas lá no trabalho. Na hora do almoço, eu ia lá, apostava meus produtos, nem almoçava direito, engolia a comida ali correndo pra ter um dinheiro a mais, né? Pra gente conseguir ganhar um pouquinho a mais com isso. Mas eu sempre tive vontade de viver somente daquilo. Tanto que eu já vendo através do Mercado Livre também já há muito tempo. Mas assim, cada um tem uma história. Eu, por exemplo, pesquisei através da internet como ganhar dinheiro online, né? Eu tinha sofrido um acidente e tal, queria estar fazendo uma rendinha extra através da internet, enquanto eu não me recuperava pra voltar pro trabalho. Agora eu quero saber de você. Como que você conheceu esse mercado? Como que você começou a ter o interesse de querer trabalhar com marketing digital? Então, eu tava, de certa forma, assim, um pouco descontente, né? Com essa cansativa rotina de trabalho, né? Eu lembro que faz tempo eu acordava bem cedinho e eu pegava o ônibus, eu tinha que acordar, chegava no domingo, aí eu ficava pensando naquele negócio, nossa, tem que acordar segunda-feira, né? Pra poder ir começar a trabalhar. E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar isso daí. Eu tenho que mudar essa situação da minha vida. Eu tenho que arranjar alguma forma de começar a ganhar um pouco mais, né? De início, foi, de certa forma, essa renda extra, né? Aí depois eu comecei a buscar uma coisa mais sólida, digamos assim, que é o marketing digital também. E no começo, eu trabalhava, voltava pra casa. Cara, no meio-dia, eu chegava... A minha vontade era tanta. Eu chegava no meio-dia, gravava um vídeo. Era praticamente todos os dias. Aí eu gravava um vídeo, aí depois editava, tal. Se às vezes não dava tempo, né? Eu engolia o almoço e editava o vídeo e tentava subir. Se não dava, depois das seis horas, eu voltava a editar e subia no meu canal. Depois, foi isso constantemente, até que um dia chegou nas minhas férias, né? Férias coletivas. E nas minhas férias, eu falei assim, cara, é nas minhas férias que eu vou aproveitar a tentar mudar a minha vida. Aí todos os dias nas minhas férias, eu gravava um vídeo. Todos, assim. Não, na verdade, um não. Gravava dois a três vídeos. Então, eu pegava, gravava um atrás do outro, editava e subia, assim, sabe? Ia deixar todos os dias programado. E hoje eu vejo que isso valeu muito a pena. Porque foi persistência, que é o que eu queria mesmo, né? Eu peguei e fui atrás do que eu queria e eu consegui buscar o que eu desejava tanto, que é essa liberdade financeira. E é o que, igual você falou mesmo, sabe? Você tá no final de semana e você acabar tendo o faturamento, né? Acabar gerando uma venda pra você. E foi desse jeito que eu comecei na caminhada de marketing digital. Uma coisa que eu acho incrível com o pessoal que tem sucesso hoje em dia, a galera, a maioria trabalhava de carteira assinada, mas elas persistiam, né? Muitas pessoas falam, ah, Brandon, eu quero ganhar dinheiro através da internet, eu quero trabalhar, quero, por exemplo, criar uma empresa, mas eu não tenho tempo, por exemplo, tá? Eu não tenho, assim, força de vontade porque eu trabalho, fico muito cansado. Mas, pessoal, prestem atenção. Os cases, né? Os casos de sucesso de pessoas que faturam, hoje em dia, mais de 10 mil reais por mês trabalhando com esse mercado que eu trabalho é exatamente da forma como o Diogo fazia, tá? Chegava do trabalho, gravava seus vídeos, trabalhava, criava conteúdo. No seu caso, né, Diogo, você aproveitava as férias para estar gravando o vídeo, né? É até uma sacada que eu vou passar para você, se você estiver de férias, estiver, por exemplo, aproveitando um feriado prolongado, você pode também acelerar aí a produção de conteúdo do seu negócio para você começar a ter os seus primeiros resultados através da internet. Claro que esse esforço, depois aí que você tiver algum tempo trabalhando, assim, incessantemente, você vai ter os seus resultados, né? Por exemplo, uma coisa mágica que acontece no marketing digital é você estar dormindo, por exemplo, e estar fazendo vendas, né? Isso é normal na nossa área. Você estar dormindo, viajando e fazendo vendas. Já aconteceu isso aí com você alguma vez? Rapaz, direto acontece. Pois é, pois é. Essas são algumas das vantagens de você trabalhar com marketing digital. Obviamente que você não vai ter esses resultados da noite para o dia, né? Porque você vai estudar um treinamento, um passo a passo, uma metodologia que você... No outro dia que assistiu a aula, você já vai ter esses resultados. Não é dinheiro fácil. Você vai trabalhar, vai persistir até você ter esses resultados. Por exemplo, como o Diogo, né? Hoje em dia, ele está dormindo, está viajando e está vendendo. Por quê? Porque ele criou uma estrutura de negócios, uma estrutura que todo afiliado profissional ele tem quando ele começa a trabalhar profissionalmente com ela. Então, os resultados realmente a gente vem com o tempo, pessoal. Não vai vir da noite para o dia, tá? Diogo, você, por exemplo, está mais ou menos há quanto tempo trabalhando assim nesse mercado? É, vai fazer quase um ano e uns dois meses, mais ou menos. Entendi. E geralmente, a galera que está começando, ela tem que entender que os resultados vão vir a médio e a longo prazo, tá? Algumas pessoas vão vir resultados um mês, uma semana, outras vão vir com seis meses, um ano. Acho que com você foi mais ou menos assim, né? Exatamente. A primeira venda que eu tive, ô, Brendon, foi... Na verdade, foi menos de 30 dias. Foi menos de 30... A primeira venda, né? E não foi nem na Hotmart, nem na Monetize, nada. Eu fiz um programa de afiliado de outro negócio e acabei vendendo. Só que, igual o que você falou, cara, foi uma venda só que eu consegui e depois foi depois de, assim, uns seis meses que começou a começar a aparecer vendas constantes. Exatamente, exatamente isso aí. Depois que você faz a sua primeira venda, cara, a chave vira, tá? Você tem mais disposição para trabalhar, você começa a acreditar nesse tipo de negócio e aí você vai buscar. Depois que acontece a primeira venda, cara, é uma atrás da outra. Obviamente, você continuar trabalhando, tá? Não é só você sentar, relaxar e deixar o dinheiro cair no seu bolso, não. Depois da primeira venda, consequentemente, as outras vão começar a acontecer para você. Você precisa ter paciência nesse mercado, cara. E outra sacada que eu passo aqui para o pessoal, se você, por exemplo, está apertado, está endividado, está precisando de dinheiro e quer entrar no marketing digital, cara, eu vou ser sincero com você. Você não vai conseguir ter resultados da noite para o dia, como eu já mencionei, tá? Então essa área não vai servir para você. Há pouco tempo atrás eu coloquei um vídeo aqui no meu canal dando algumas dicas de como que você pode conseguir um emprego, tá? Porque, por exemplo, o cara quando está desempregado, não sei se você concorda comigo, Diogo, o cara quando está desempregado, ele fica pensando nas dívidas, pensando nos problemas, né? E ele não tem cabeça para estudar, não tem cabeça para se concentrar em cima de uma estratégia e focar só nela, tá? Consequentemente, ele não vai ter resultados. Aí ele vai colocar a culpa no mercado. Ah, esse mercado não me dá resultado, isso não funciona, não funciona para mim, isso é golpe. Porém, ele estava com a mente cansada, ele estava preocupado, ele não estava conseguindo se concentrar naquele trabalho, naquela estratégia como afiliado, beleza? Então, se você está desempregado, não recomendo que você entre nesse mercado para ganhar dinheiro rápido porque isso não vai acontecer, beleza? Coloca isso aí na sua cabeça. Aproveitando esse gancho aí sobre dificuldades, problemas no mercado, cara, eu queria perguntar para você, Diogo, quais foram as suas principais dificuldades? Para o pessoal que está querendo iniciar, já saber mais ou menos o que eles vão enfrentar aí. Olha, foi a coisa mais difícil que eu arranjei e eu comecei a perceber foi o foco. Cara, persistência e foco. E outra coisa também é a resiliência. A resiliência é você se levantar diante dessas dificuldades porque assim, o marketing e tal, é igual a gente está falando, não é fácil. E a gente vai levar a pancada, cara. E essas pancadas, a gente tem que saber se levantar na hora porque se a gente ficar só focando nas coisas que se dão errado, aí que a gente não vai para frente mesmo. Só que se a gente ter foco, persistência e resiliência, levantar na hora que a gente cai, e isso é sucesso na certa. Realmente, cara, o cara pode passar por todos os problemas que ele tiver, tá? Mas se você tiver resiliência, você que está assistindo, você vai conseguir passar por cima de todos os problemas, né? O empreendedor, o cara que quer começar a criar um negócio, ele tem que ter em mente que ele precisa ser resiliente, ele precisa ter resiliência no negócio dele, tá? O que é resiliência? É você ver um problema, uma dificuldade e conseguir passar por aquela dificuldade, tá? Por exemplo, o cara que trabalha lá com tráfego pago pelo Facebook para vender como afiliado, beleza? Ele vai, ele tem problemas, tá? Por exemplo, um dos problemas, conta bloqueada, o anúncio estava lá vendendo o Pixel, começou a otimizar, pá, a conta caiu, a conta foi bloqueada. Se ele não tiver resiliência, se ele não souber passar por cima desse problema, ele vai desistir. Ele vai falar, não, Facebook Ads não é para mim, tá? Eu vou partir para outra coisa. Então, a resiliência é o segredo para você ter sucesso aqui nesse mercado. Você concorda mais ou menos com o que eu estou falando, Diogo? Exato, com certeza, cara. Tem que ter essa persistência e essa resiliência de que, assim, a gente tem que também saber que vai ter dificuldade e a gente vai cair. Só que a gente tem que também ter essa estratégia de como a gente vai se levantar também, né? Beleza, agora mudando de assunto aqui, eu quero falar um negócio para a minha audiência. Se você quer começar a trabalhar pela internet, quer ganhar seu dinheiro honesto, online, criar uma empresa aí como afiliado, você precisa ter isso aqui em sua mente que eu vou falar agora. Você precisa estudar uma técnica e persistir nela até que você consiga ter resultados, tá? Você vai começar naquela técnica ali e vai terminar, só vai sair dela quando aquilo ali estiver te gerando renda para você focar em outra estratégia, beleza? A pergunta que eu quero te fazer, Diogo, é o seguinte, qual estratégia você focou para ter resultados hoje em dia como afiliado? YouTube. Eu já tenho... Essa é a minha estratégia principal, YouTube. Eu foquei e falei, cara, YouTube eu vejo que é uma das maiores plataformas que tem hoje em dia, eu falei assim, cara, as vendas vão acontecer aqui. Aí eu comecei a estudar sobre YouTube, SEO, SEO para YouTube, né? Aí eu comecei a ver outros vídeos de grandes afiliados, tive, comprei também o curso, com certeza, isso é essencial para todo mundo, quem quer começar de uma forma profissional e aí eu comecei a buscar conhecimento, cara, e a minha estratégia foi YouTube. É, eu pensava que era só eu, né? Mas o YouTube, cara, o YouTube, ele dá muito resultado. Você que está assistindo aqui agora, você tem que ter em mente o seguinte, o Google está em primeiro lugar como o maior buscador do mundo, o YouTube está em segundo lugar como um dos maiores buscadores do mundo, tá? E brasileiro, convenhamos, brasileiro prefere assistir do que ler, né? A gente sabe que alguns brasileiros têm um pouquinho de preguiça de ler, então a galera prefere assistir vídeos, né? Então o tráfego já está lá dentro, tá? Você já tem tráfego no YouTube. O que você tem que fazer é gerar conteúdo para uma determinada audiência, né? A sacada, a grande sacada é essa, você criar uma audiência no YouTube. O que você é bom em falar? O que você sabe fazer? O que você pode se especializar para falar para uma audiência, criar uma audiência aí com essas pessoas segmentadas sobre o assunto que você está falando e vender um produto para eles? Não tem dificuldade, tá? Por exemplo, pode trabalhar como afiliado árbitro e afiliado autoridade. No meu caso aqui, eu sou um afiliado autoridade no nicho de marketing digital. Eu tenho diversos outros canais também que me geram renda, inclusive esses canais que eu não apareço, que são canais como afiliado árbitro, né? Sem aparecer. Você pode também trabalhar como autoridade. Se você for bom em um assunto, educação física, cozinha, se você sabe jogar bem futebol, se você sabe tocar cavaquinho, você pode começar a gravar aulas no YouTube, né? Gerar conteúdos no YouTube. E não necessariamente você precisa ter um produto. Não, você não precisa ter um produto. Você pode se afiliar a um produto sobre o assunto que você fala e vender esse produto a uma audiência que você for criando, tá? Se você for falar de futebol, você vai pegar um produto, por exemplo, na Hotmart que fala de futebol e vai divulgar nesse seu canal do YouTube dando conteúdo, sacadas, dicas, como fazer embaixadinha, como chutar de trivela, por exemplo, e assim por diante, tá? Por meio daquele conteúdo a pessoa vai se interessar, você vai criar audiência, vai se tornar uma autoridade e quando você oferecer um produto a pessoa vai comprar o produto de você. É assim que se trabalha com o YouTube. Agora, Diogo, voltando aqui para o nosso assunto, eu quero que você responda com sinceridade para quem me acompanha aqui nesse canal, tá? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, eu falando eles já sabem, tá? Mas eu quero saber uma opinião de uma outra pessoa, tá? Uma pessoa que já tem experiência também nesse mercado. Fala para o pessoal aqui que está assistindo a gente aqui agora, tá? Será que vale a pena o cara começar agora, hoje? Ele vai falar assim, ó, eu vou estudar um método, vou estudar um passo a passo, vou aprender a trabalhar com marketing digital para ganhar dinheiro através da internet e vou ter resultado. Será que esse cara que está começando agora, ele vai conseguir ter resultado? Será que vale a pena a galera começar hoje em dia com marketing digital? Cara, eu tenho absoluta certeza que tem. Cara, tem mercado para todo mundo. Eu vejo isso porque assim, eu comecei do zero, né? E eu também vei, eu comecei a pesquisar também outras coisas lá fora, né? Que um dos maiores mercados é os Estados Unidos. Cara, ali está lotado de gente que está trabalhando de afiliado. E aqui no Brasil só está começando. No Brasil está o auge, cara. A coisa aqui está crescendo demais. Tem muita, pouca gente com um mercado gigantesco esperando para as pessoas comprar. Então, nós na verdade estamos sendo, digamos, sortudos, né? Assim, de estarmos nessa época de estar trabalhando como afiliado. E hoje, cara, quem começar com certeza vai crescer. Nossa, cara, muito bem lembrado. Por exemplo, os Estados Unidos hoje em dia, eles estão na nossa frente mais ou menos aí, se eu não me engano, 10, 15 anos na nossa frente quando o assunto é marketing digital. E no Brasil, cara, hoje em dia só está começando isso aqui agora, tá? Por mais que a gente possa achar que tem muita concorrência, muita gente grande trabalhando, isso só está começando agora no Brasil, tá? O marketing digital estourou mesmo no Brasil, deve ter uns 4, 5 anos. Então, o cara que está começando, ele não deve se preocupar com concorrência, de falar que já está saturado ou algo do tipo, tá? Os Estados Unidos, mesmo estando há 15 anos, mesmo tendo trilhões de pessoas trabalhando com isso, ainda é um mercado super aquecido, um mercado extremamente bilionário, trilionário lá e está lá com força total até hoje. Nós que estamos aqui, como você disse, somos sortudos, né? De estar começando realmente agora. As oportunidades estão aí, basta a gente correr atrás e conquistar, ter persistência, beleza? Mas, Diogo, cara, para a gente fechar essa ótima entrevista que a gente está tendo aqui, estou muito feliz em ter você aqui no meu canal, passando um pouquinho da sua experiência para o pessoal, eu quero te pedir só mais uma coisa para a gente fechar a entrevista, tá? Se você estivesse começando agora, tá? No marketing digital, o que você iria focar? O que você pode deixar de dica para a minha audiência aqui agora que está assistindo você, que está querendo começar agora, depois que ela assistir esse vídeo aqui agora, ela vai começar a trabalhar com marketing digital. O que você deixa de dica para ela? Olha, a primeira coisa que eu ia falar para a pessoa é se ela tiver condições de adquirir um treinamento, ela adquira. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que fala assim, Ah, Diogo, eu quero uma dica sua, só que assim, eu quero aquela dica top lá que você pode dar. Falei assim, ó, para você ter resultados, você, se você quer ser um médico, por exemplo, você vai ter que fazer uma graduação para isso, você tem que aprender a como trabalhar na medicina, para você ter o seu objetivo concluído. E no marketing digital é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar buscando diquinhas na internet, tudo picado, e ali você não vai aprender nada, assim, sabe? Você pode aprender uma coisinha ou outra, mas passo a passo mesmo é só um treinamento, um curso. Eu, começando hoje, eu ia ter, já adquiriu um curso, não precisa comprar diversos cursos, compra um só e foca nesse curso e bate em cima dele, bate em cima dele, pega uma estratégia, fala assim, ó, eu vou treinar em cima dessa estratégia, até dar certo. Aí, quando der certo, aí você vai começar a entender como funciona o marketing de afiliados. Aí sim, essa é a minha dica, assim, top mesmo, que eu dou para a galera. para não perder tempo buscando diquinhas, mas sim pegar um treinamento e focar nele. Verdade, cara, você falou um negócio aí super interessante, né? Por exemplo, o cara que leva a sério, ele sabe, ele tem em mente que com dicas você não consegue criar um império, tá? Com dicas você não vai conseguir criar uma empresa de sucesso, você realmente falou tudo. Fazer três anos agora em novembro de 2018 que eu trabalho com marketing digital e eu estou sempre comprando novos cursos, por quê? Porque o mercado se atualiza, tá? O mercado se atualiza, ou então você, por exemplo, já foca em YouTube, por exemplo, mas você pode melhorar na estratégia de YouTube, tá? E existem treinamentos, especialistas que podem te ensinar, por exemplo, a como gravar com um bom cenário, por exemplo, tá? Esse exemplo do YouTube que eu estou dando aqui é só para você entender que mesmo que se você é bom em algo, você pode melhorar. Ou então, se você não tem um conhecimento sobre aquilo, você pode adquirir um conhecimento sobre aquele assunto que você não sabe, não entende muito bem e você pode se tornar um expert naquele assunto, tá? No marketing digital é isso, ele está sempre se atualizando, você deve estar sempre acompanhando as atualizações dele. Por meio disso, você consegue estar aí se atualizando com os cursos que existem no mercado, né? num momento que a gente sabe que o conhecimento ele realmente vale ouro. Você não vai criar uma empresa que fatura 20, 30 mil reais por mês com dicas, beleza, pessoal? Essa é a sacada que eu estou passando para vocês. Você não vai conseguir criar uma empresa que fatura 50, 100 mil reais por mês seguindo diquinhas, né? Vamos dizer assim. Se você quer se profissionalizar, você precisa entrar de cabeça nesse mercado com a cara e a coragem e, claro, com um conhecimento correto. Você não perder tempo e simplesmente desistir mais à frente. para a gente frisar e entender bem essa parte, tá? Mas, Diogo, qual foi o treinamento que você fez aí, cara? Para você ter os resultados que você tem hoje em dia trabalhando com marketing digital? Eu fiz o Fórmula Negócio Online. Entendi, show de bola. O Fórmula Negócio Online também foi o segundo treinamento que eu fiz, mesmo já sabendo trabalhar com marketing digital. Eu tinha feito um primeiro curso, depois eu fui e fiz o Fórmula Negócio Online também, tá? Eu acho que é assim, a faculdade do marketing digital, né? Geralmente, quem está iniciando faz o Fórmula Negócio Online para ter resultados e consegue ter bastante resultado, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o link do treinamento que o Diogo mencionou aqui na descrição desse vídeo para você estar conhecendo a metodologia que ele seguiu que eu estou seguindo para ter resultados com marketing digital também até hoje. Quase três anos trabalhando com marketing digital seguindo a metodologia também do Fórmula Negócio Online. Se tiver afim de entrar, começar e a criar o seu negócio, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu não vou tomar mais seu tempo, tá? Eu vou estar agradecendo aqui a você pela sua companhia, por você ter tirado um tempinho para estar aqui comigo entregando o conteúdo da minha audiência, tá? Sou eternamente grato mesmo por ter você aqui, um cara que começou aí, eu vi você começando e estou vendo hoje em dia você ter seus resultados, tá? Quer falar alguma coisa aí para a minha audiência? Cara, só isso mesmo. Mas é uma coisa assim que queria falar para o pessoal, pessoal, não desista. Foque na estratégia que vocês colocaram e assim, essa aqui eu quero focar. Estude bastante, se vocês forem adquirir o treinamento, foque nesse treinamento. Não fica comprando um monte de treinamento, foque nesse aí apenas. E persistência, foco e resiliência. Teve noites que eu passei acordado, teve um dia que eu, cara, eu chorei, sério, eu chorei, eu falei, cara, não está dando certo e tal, eu trabalhando, só que depois com tanta persistência, teve um dia, cara, em três dias, acho que foi em três dias, eu faturei 700 reais, cara. Fui do nada, assim, tum, 700ão. Aí eu, cara, nesse dia quando eu vi caindo, cara, eu chorei, mas eu chorei de alegria. Então foi esse dia que eu falei assim, agora a chave virou. E virou mesmo, cara. Então é persistência, cara, é resiliência. Você merece, campeão, tudo o que você conquistou até agora aqui, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha essa entrevista aí com algum amigo também que esteja precisando dessas informações, que queira ser incentivado também, como muitas pessoas estão sendo aqui nesse canal e se inscreva também se você não é inscrito. Falou? Diogo, muito obrigado mais uma vez e nos vemos aí no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.